Então vamos hoje fazer um bolo de pão amanhecido, anota a receita e segue a dica da Rô. E para fazer bem fácil vai precisar de 3 pães amanhecidos. Eu tenho aqui um copo de 200 ml que eu vou usar como medida. Então você pica esse pão, coloca 300 ml, no caso vai ser um copo e meio de leite, tá? E aí deixa esse pão um pouquinho de molho. Dentro do liquidificador então, coloque 2 ovos, 1 copo de açúcar. Gente, somente 1 copo é o suficiente, tá? 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vai precisar também de mais 200 ml de leite. Bata aí durante 2 minutos, pelo menos. Enquanto tá lá batendo, agora você pode acrescentar o pão. E é isso. Deixe bater mais 1 minutinho. Vamos acrescentar 1 copo e meio de farinha de trigo. Lembrando que todas as medidas em copo de 200 ml. Depois que bateu um pouco, agora eu estou acrescentando 1 colher de fermento. Só vou deixar misturar e vou desligar. Pronto! Vou estar colocando 50 gramas de coco ralado. E acrescentar também um pouco de passas. A passas, como já é adocicada, ajuda a terminar de dar aquele doce no seu bolo. Então não precisa de muito açúcar. É só misturar e já está pronta a sua massa, tá? Forma untada. Aqui estou utilizando uma forma de pudim grande. Untei com margarina e farinha de trigo. Meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. E é isso, gente. Vou levar para assar. E aí você coloca e vigie, tá? Ele não fica que nem um bolo fofinho que você tira a faca e ele está daquele jeito. Ele fica aparecendo mesmo como se fosse um bolo amélia. Aquele bolo mais molhadinho. Deixe ele esfriar, desenforme. Olha que bolo bonito. Então é isso. Se você gostou, taca o dedo no like. Se não é inscrito, venha fazer parte você também aqui do canal. Você está no canal Rosana PA. Sejam todos bem-vindos. Tchau.